No vídeo aqui eu vou trazer um resumo de várias ofertas que tá rolando pra vocês aproveitarem, tá bom? Essas ofertas eu tô colocando lá no nosso grupo de ofertas do Telegram, tá bom? Então dá uma olhadinha aí na descrição, o primeiro link já é do nosso grupo de ofertas pra vocês aproveitarem, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre as ofertas, os produtos que estão em promoção, tá rolando muita promoção boa, tá? Começando aqui já pelo AliExpress, pra quem não sabe até dia 7 de maio nós estamos com uma promoção bem legal lá no AliExpress, tá? E aí você vai ter cupons de R$15, R$25, R$100, R$150, R$250, vários cupons diferentes e diferenciados. A gente colocou o link aqui da página onde você entra já no Joyce Day, que é onde você vai conseguir essas promoções. E aqui ó, se você for fazer por exemplo um pedido acima de R$150, você já pode ativar um desses cupons que estão aqui embaixo, tá? Bem interessante, essa promoção é válida aqui até dia 7 de maio, tá? Então, entra lá no nosso grupo de ofertas pra você aproveitar. Aqui também tem outras promoções rolando, tá? Por exemplo, essa lava e seca da Samsung, de 11kg, 127W, né? 120W. Com o cupom OFERTA300, é R$300 de desconto. Por isso que eu falo pra vocês, entra lá no nosso grupo de ofertas do Telegram, pra vocês aproveitarem todas as promoções que a gente coloca lá praticamente diariamente, tá? Eu só coloco promoções que realmente valem a pena. Essa aqui, por exemplo, de R$3.893, a máquina de lavar, ela tá saindo aqui ó, R$3.165, até 10x sem juros. Lembrando que pra você comprar, você precisa clicar aqui nos links, tá? Que aí vai direto pro anúncio que a gente conseguiu esse preço e separou pra vocês, tá bom? Uma outra promoção também bacana pra quem quer um perfume, perfume masculino, com preço bem top, 37% off no Pix. Tá saindo aqui ó, R$532, esse perfume da Paco Rabanne, tá? Um excelente perfume. Aqui, agora a gente tá tendo muito vídeo, inclusive aqui no YouTube, falando sobre repetidor mesh, que melhora a performance aí do seu Wi-Fi, tanto pra você melhorar a qualidade de sinal, quanto manter a velocidade, isso é bem bacana. E esse repetidor aqui, mesh Wi-Fi, é dual band, tá? Bem interessante, da Intelbras, tá saindo R$149, tá? Não precisa de cupom, é só apertar aqui no link pra você comprar o seu. Aqui tá rolando também algumas outras promoções variadas, aí eu sempre coloco dessa maneira aqui, óculos de sol, chinelo, bem bacana lá na Amazon. E olha só essas promoções. Dobrável da Samsung, Galaxy Z Flip 5, tá? De 512 GB, aí ele vem com Snapdragon 8G2 for Galaxy. Usando o cupom aqui, ó, VEMPROCLUBE, tá? Cupom exclusivo pra você que acompanha aqui o canal. Ele tá saindo, ó, R$2879 à vista, melhor preço da internet. Ou parcelado R$3200, tá? Melhor preço da internet também, até 12x sem juros. Pra você ativar, você aperta aqui no botão, ele vai entrar no site da Samsung direto. Aí você loga no seu login aí da Samsung e ativa o cupom VEMPROCLUBE pra você conseguir esse valor, tá? Também ar-condicionado agora, que a gente tá passando muito calor aí ultimamente, aqui em São Paulo pelo menos, mas muitas regiões aí também do Brasil. Aqui 10x de R$169, abaixo de R$200 por mês, você consegue já ter um ar-condicionado. E aqui, essa promoção que tá valendo a pena demais, inclusive me motivou a trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é do S23. O S23 de 256GB, eu até deixei a mensagem fixada aqui em cima. 8GB de RAM, inclusive se você quer comprar o S23, tem que comprar agora, tá? Ele não vai baixar mais o preço e se diminuir os estoques, assim como tá acontecendo, tá rolando muita venda dele, ele vai aumentar de preço e não vai baixar mais, tá? Então aproveite, se você quer comprar o seu S23, ele tá saindo aqui com esse cupom OFERTA300, com mais de R$300 de desconto, sem contar o desconto que já tá rolando, né? Então ele tá saindo aqui na casa de R$2.650 no Pix, ou R$2.800 em 10x sem juros, tá? S23, ótimas câmeras, muito parecido com o S24, inclusive agora tem até as questões aí de inteligência artificial, tá? Tá valendo muito a pena, vem aqui, aperta no nosso link, eu vou simular aqui pra vocês verem como que é. Ele vai abrir diretamente aqui já o site, no caso aqui do Mercado Livre, com a oferta que a gente separou, tá vendo? Ele tá R$2.944, mas o que você vai fazer? Vai vir aqui e ativar esse cupom OFERTA300, aí ele vai baixar pra esse valor que a gente colocou aqui, tá bom? Outro produtinho bem legal, a gente tá trazendo aqui mais vídeos aí de aspirador e etc, é um produto bem bacana, com precinho bem legal, é esse aspirador robô aí da Mundial, o RB09, de 30 watts, tá? Não precisa de cupom, é só apertar aqui no link, tá sendo menos de R$300, R$293. E aí não dá pra não falar aqui dos nossos queridinhos, né? Também tá rolando muita promoção deles aí recentemente, a gente sempre coloca lá no grupo de ofertas as melhores, tá? O HY300, com tudo incluso, tá? Taxa de importação, se você for taxado pode ficar tranquilo que o vendedor vai resolver, comprando pelos nossos links aqui você não tem problema com taxação, se for taxado o vendedor vai pagar sua taxa, tá? Pode ficar tranquilo. O HY300 tá saindo aqui, ó, R$311, um projetor top pra você comprar de entrada, Android 11, Bluetooth 5.0, vai projetar imagens aí em HD pra você, e você consegue inclusive parcelar ele até 12 vezes aí de R$30 só, né? Até menos de R$30, R$29,02. E vai conseguir ter uma telona aí de cinema em casa com mais de 100 polegadas. Se você quer ainda mais performance também com a mesma regrinha, taxas inclusas já, você não vai ter problema de taxação, se for taxado o vendedor vai pagar, pode ficar tranquilo, é o HY320, aqui você vai conseguir imagens de até 120 polegadas, maior resolução do que o HY300, olha só que preço top. Tem Android 11, rotação em 180 graus, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, um excelente projetor que a gente tá trazendo vários vídeos pra vocês. Ele tá saindo aqui, ó, R$449, R$450, vamos arredondar, e se você quiser parcelar até 8 vezes aí sem juros de R$57, pra você ter mais brilho e mais performance. Excelente produto. Então, já deixei aí na descrição o link, tá? Pra você entrar no nosso grupo de ofertas do Telegram. Todas essas ofertas aqui eu também vou deixar aí já no link, com o link fixado aí na descrição e no comentário fixado também, pra você aproveitar, às vezes você não tem Telegram, então já pra você aproveitar aqui essas promoções. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.